Tô segunda-feira, tá braba, bebê? Tá? A minha tá braba, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e bom, não é pra caso que eu estou invadindo a segunda-feira de vocês, literalmente, não sei que horas esse vídeo vai sair porque afinal de contas acabou uma pesquisa pequena virando uma pesquisa gigante e eu vou tentar trazer pra vocês o máximo de informação possível, mas que tenha a ver com o caso e o caso é o caso do médico Roger Abdelmasin e por que que eu vou trazer esse caso sem colocar outras pessoas? porque afinal de contas, gente, quem fazia ali a coisa errada, né, vamos colocar assim era esse médico, então não existe a mesma coisa que você trabalhar num lugar, o seu patrão ou as pessoas que trabalham ao seu redor são pessoas pilantras, você não tem a menor ideia e um dia ali a corda arrebenta pro mais fraco, esse homem, ele tem que pagar pelo que ele fez porém ele não precisa estragar ainda mais a vida das pessoas, principalmente dos filhos mais velhos dele que trabalhavam com ele nessa clínica porque eles não tinham culpa de nada então isso é muito importante de deixar aqui ressaltado, tá também vou deixar aqui bem explícito que o livro, tá, o livro, esse livro aqui é a clínica de um escritor, na verdade de um jornalista chamado Vicente Villardaga ele também faz algumas menções, óbvio, ele fez um trabalho muito completo então ele vai falar de presidências, de, enfim, né, de Supremo Tribunal Federal então assim, isso são coisas que eu acho que nem sempre precisam ser colocadas pra não virar um debate político sobre uma coisa que não tem nada a ver, tem a ver com bebês mães, mães que querem ali ter a experiência de gerar uma criança e ainda são induzidas por um homem que coloca isso como se fosse a coisa mais sagrada de uma mulher quase como se uma mulher não puder fazer isso, ela não é uma mulher sabemos que isso não é verdade, você pode não ter filhos, isso não te impede de ser mãe, tá bom? então, bom, eu vou pedir um like de vocês nesse vídeo, gente, bem importante, tá pra que o canal possa crescer, afinal de contas, assim vocês ajudam o meu trabalho e também esse vídeo chega a mais pessoas e também, gente, pedir pra vocês que me sigam no Instagram já somos mais de 45k, se eu não me engano, tá me sigam no Instagram, no arroba joyserodriguesoficial por lá eu sempre reposto o que vocês me marcam ali seja o que for ali, pedacinhos do dia, o que for e também aviso vocês quando sai vídeo porque às vezes demora um pouco mais, um pouco menos de acordo com o processamento do YouTube, tá bom? bom, gente, eu também vou agora chamar a vinheta pra que isso não fique muito longo, a história é um pouquinho longa peço paciência, vou tentar postar em um vídeo só vamos ver se é possível, tá bom? então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa dessa vez eu não vou esquecer Perni, Jack, vinheta bom, também os sorrisos acabam por aqui porque afinal de contas nós vamos falar de uma pessoa que não é muito uma pessoa, isso é um monstro e a gente vai descobrir o porquê essa palavra não é utilizada assim de qualquer forma, apesar de ter ganhado uma banalidade com o tempo a gente tá falando de um homem, gente, que nasceu ali, dia 3 de outubro ali de 1940 e pouco alguma coisa assim, agora eu não lembro nem a direito o ano do nascimento desse fulano a questão é a seguinte ele era filho de libaneses, tá? descendentes ali de libaneses que tinham uma vida muito árdua trabalhavam muito esse menino nunca passou nessa idade quando criança tinha mais dois irmãos mas a mãe sempre trabalhou também o pai trabalhava, a mãe trabalhava eles viviam sempre tentando dar tudo do bom e do melhor para os filhos ele, o Roger ele sempre foi o filho diferente o filho prodígio o filho que queria estudar mais o filho que queria estudar melhor e isso é muito bom, muito louvável mesmo que o pai dele já desde cedo tenha pegado ali ali o costume, né que já vinha do pai do pai dele, seria o avô do Roger de trabalhar como caixeiro viajante fazer coisas ali de vendas mesmo, né a gente sempre sabe que eles normalmente tem uma tendência a pegar ali comércios eles são muito bons com comércios e foi o que inclusive a mãe dele fez, né não vou falar também o nome da mãe dele aqui acho que não vem ao caso isso é muito forte para ficar falando nome de pessoas que não tem nada a ver e a mãe ali cria uma loja e eles percebem que a elite começa a frequentar essa loja e o pai percebe que o segredo está não no que você abre não no que você investe seu dinheiro, seu tempo mas sim nas pessoas que estão frequentando a qualidade financeira das pessoas que estão frequentando o seu negócio então o que acontece ele pega aquele negócio dela ali migram para Campinas tá, migra a família toda para Campinas e começam a fazer mais negócios então começam com os negócios ele toma a frente de tudo começa a comprar terras onde ele decide fazer casas né, loteamento de casas e vender uma vez que esses loteamentos as casas nunca foram entregues e tinha processo rolando aí anos e anos depois ainda porque essas casas nunca tinham sido entregues quer dizer já foi uma vida que começou ali um pouquinho com o trambique logo no início tá e o Roger ele se metia muito nisso a mãe do Roger ela pegava os meninos e ela tentava infiltrar ali na alta sociedade colocando frequentando tênis clube ela já tentava ingressar os filhos com amizades ali de pessoas de uma sociedade um pouco mais alta e qual era o pensamento do Roger o Roger ele queria ser médico de qualquer maneira quero ser médico quero ser médico quero ser médico e o que ele fazia ele sabia ele via pelo negócio da mãe isso a gente não pode negar ele sempre foi muito observador talvez até faça parte da patologia dele porque isso só pode ser um psicopata e o que ele fazia ele prestava atenção que não importava mesmo e não era só dinheiro as pessoas dependiam muito da fama antigamente fama era uma coisa muito importante então principalmente ele nos anos 50 ele foi percebendo isso e ele só estava no colégio ainda aí ele passa pelos melhores colégios em Campinas ele sempre frequentou escolas caríssimas excelentes e todas ali católicas ele se dedicava ao catolicismo ele dizia que era um católico fervoroso né então ele foi lá até que um dia ele falou olha eu quero estudar no colégio Bandeirantes porque lá eu vou encontrar mais pessoas ali da alta sociedade pra eu poder me integrar porque eu quero ser médico e se eu for conhecendo essas pessoas futuramente quando eu me formar ele já tinha uma visão muito lá na frente eu já vou tê-los como ali possíveis pacientes isso vai ser muito importante pra minha carreira o pai fala ok né ainda tem um certo orgulho o filho já pensando nisso tão cedo vai lá e coloca ele no Bandeirantes então desde que ele chega no Bandeirantes o que que acontecia nos outros colégios ele não admitia até a nota menor do que a de ninguém pra ele ele nasceu pra ser o primeiro é aquele velho né tem aquele ditado né o segundo é o primeiro dos últimos então pra ele isso era assim filosofia de vida e o que que aconteceu quando ele né chega na fase de ir pra faculdade então ele entra numa faculdade ele ingressa na universidade ingressa muito bem a família fica muito orgulhosa que ele ia fazer faculdade de medicina ele não conseguia ser o melhor no colégio Bandeirantes como ele também não conseguiu ser o melhor na faculdade mas mesmo assim ele tinha notas e ele tinha né um bom comportamento dentro da faculdade que deu pra ele ali um certo prestígio então ele se forma em 1964 na medicina e pende pro lado da urologia então ele trataria de pessoas porque que ele pendeu pro lado da urologia ele já conhecia alguns políticos algumas pessoas mesmo sendo um jovem médico e existia uma prática nos anos 50 que era então a vasectomia que é aquela cirurgia tão pequenininha diferente do que seria uma cirurgia pro mesmo fim da parte feminina né a vasectomia ela impede então que uma mulher engravide ali até pra controle de natalidade a igreja ela não via isso de uma forma legal assim métodos contraceptivos por muito tempo não foram vistos de forma legal e assim isso foi evoluindo com o tempo acho que todo mundo meio que acompanhou isso então naquela época tudo era meio perguntado tipo pro papa sabe então era uma coisa assim mais assim séria mesmo então enfim a igreja católica tinha muita força naquela época e o que aconteceu isso fez com que ele criasse então uma clínica em Campinas e nessa clínica ele operava políticos pessoas influentes que não queria que ninguém soubesse que eles fizeram essa cirurgia então não caía por exemplo no golpe da barriga por exemplo o cara tinha amante aí de repente a amante vinha e falava tô grávida ele dizia impossível eu sou vasectomizado então ele fazia esse serviço tá então por mais que um urologista não faça apenas isso ele fazia ali essas cirurgias ali quase na sua maioria e cobrava muito bem por isso porque você comprava vasectomia você comprava o silêncio e isso era muito importante e de quebra ganhava a amizade e a influência dessas pessoas bom e aí é quando ele encontra então um médico que estava trabalhando estava tentando desenvolver ele já começou a carreira dele como ginecologista ele era ginecologista da Unicamp o Milton Nakamura e o que o Milton fazia o Milton Nakamura tinha um verdadeiro fascínio pela genética humana pela reprodução humana então mesmo se formando em ginecologista já sendo ginecologista da Unicamp ele conseguia prestar atenção em tudo que estava acontecendo para o lado genético no mundo e aí tinha notícia ali na época da primeira criança que nasceu de FIV de fertilização em vidro uma criança chamada Louise Brown ela nasceu perfeita então isso ninguém sabia todo mundo via ali uma possibilidade mas ninguém tinha ideia de como isso poderia sei lá como a criança poderia nascer se ela nasceria perfeita se não nasceria perfeita e isso tirou o medo de várias pessoas então ele acompanhava o caso da Louise Brown inclusive o médico que ajudou a fazer a fertilização e depois acabou inventando várias outras técnicas ficou muito amigo do Nakamura e aí o que aconteceu o Roger Abdemassi ele olhava aquela situação e falava bom não é meu campo mas eu posso começar a trabalhar infertilidade masculina lá na minha clínica de urologia já é alguma coisa e começou a trabalhar com o Nakamura então ele tanto aprendia a feminina porque o Nakamura ele estudava os dois então assim sentava meio que o casal então estudava os dois e tal mas principalmente da mulher ele fazia muito trabalho principalmente no começo para mulheres carentes então ele juntava algumas mulheres de 15 até 35 anos para colocar lá para tentar fazer esse procedimento lembrando tá gente o ano seria mais ou menos por volta de 78 80 e quando um casal não tinha filhos era motivo às vezes de divórcio e sempre tá a culpa da infertilidade era da mulher isso independente da classe social sempre acabava caindo na mulher era quase que uma responsabilidade casou você tem que ter filhos era algo social e a pessoa era praticamente vítima disso aí então você encontrar uma pessoa que tira isso de você sabe é incrível existem casos de mulheres que aceitavam por exemplo homens tendo seus maridos ali tendo casos porque eles tinham filhos com amantes às vezes ele tinha filho com amante e levava para a esposa criar e ela criava calada porque afinal de contas era uma coisa que ela não poderia dar e diferente do que vocês podem estar pensando agora por exemplo ah mas você pode adotar no início gente não era qualquer família que aceitavam uma criança adotada e hoje em dia isso pode ter mudado um pouquinho mas ainda também não é radical muita gente ainda tem ali um pé atrás com isso nessa época não se sabia como essas crianças nasceriam como isso ia acontecer afinal de contas gente era um óvulo fertilizado fora do corpo colocado lá dentro e imagina isso caindo numa época que as pessoas não tinham noção de quase nada dessas coisas muito modernas isso era uma coisa quase meu sabe quando a gente olha aquelas coisas muito malucas que eles fazem naquelas feiras só que a gente estava falando de filhos seres humanos então isso ficava ainda mais complexo era um sistema muito complexo o Nakamura ele foi fazendo muitos avanços mas muitos avanços mesmo ele era um pouco mais velho do que o Roger Abdelmacy só que assim ele deu algumas falhadas ele acabou usando a faculdade ali para colocar alguns ele tinha uma clínica dele mas ele utilizava muito a faculdade para usar alguns dos equipamentos que tinham na faculdade quando ele estava quase conseguindo o primeiro bebê ele fez 20 tentativas ele acaba perdendo a vaga na Unicamp porque parece que o reitor ou o chefe agora eu não me lembro não me recordo direito era muito católico não via com bons olhos essa prática o que era muito comum muitas pessoas não viam com bons olhos seria como você de repente tentar para eles era como você fazer o papel de Deus e essa coisa toda respeito tranquilo só que ele acabou perdendo ali o cargo dele e muito do que ele ia avançar dependia das máquinas que tinham no lugar então meio que ele ficou um pouco frustrado mas o mesmo cientista que acabou ajudando a fazer a primeira bebê de FIV então né vem ao Brasil e ajuda ele então eles conseguem ali trazer a primeira criança então que é a Ana Paula ao mundo só que isso antes de acontecer isso ele tinha tentado com uma paciente essa paciente acabou chegando a óbito e isso quase fez com que ele perdesse a licença médica e quando ele continua os estudos sobre isso quase que o estudo ali as práticas foi quase proibida ou até foi né pra que não continuassem esses estudos de reprodução então o que que aconteceu com ele ele ficou numa situação que ele começou a fazer isso clandestinamente em outras palavras é isso tá a questão é no Brasil quando uma coisa boa acontece todas as outras coisas ali que precedem é aquilo né toda grande descoberta tem um efeito colateral então essa moça que morreu teve um efeito colateral ali acabou falecendo mas ele conseguiu trazer então o primeiro bebê da FIVI então que foi a Ana Paula que depois passou em vários programas de TV e tal nasceu acho que em 90 volta aí dos anos 90 beleza ele viu aquilo ali e quem estava ali tratando na clínica dele lá fazia suas vasectomias mas já estava estudando reversão de vasectomia formas de extrair né material genético sem precisar reverter a vasectomia era o Roger Abdelmacy ele estava esperando todas as técnicas serem criticadas passar pela sabatina da população e também né da igreja pra que ele pudesse então dar início porque ele já estava basicamente com todos os ganchos que o Nakamura tinha ali todos os projetos que o Nakamura tinha as ideias todos enfim tudo que ele estudava ele já tinha recolhido eles trabalharam juntos os quatro anos até um dia que ele virou e falou olha eu vou ter minha clínica sozinho o Nakamura não ligou porque ele achava que ele nunca viu competitividade o Nakamura só tinha uma coisa em mente eu quero fazer o primeiro bebê de Phoebe e aí ele consegue então ele fica muito feliz depois rolou até um papo de que outro bebê tinha nascido quatro meses antes mas essa pessoa não tinha se identificado e ele também foi assim não era pro primeiro bebê ali ter sido assim vamos dizer que o Nakamura não podia ter falado quem eram as pessoas e na hora da euforia na minha opinião na hora de não perder a glória ele acaba noticiando e aí é noticiado no jornal nacional o primeiro bebê nascido aí por Phoebe bom Nakamura então continua só que o Nakamura ele era muito cuidadoso ele queria a glória como enfim qualquer acho que pesquisador no fundo quer qualquer pessoa do fundo quer na sua profissão só que ele tomava muito cuidado com os fatores humanos então ele fazia muito exame tudo era muito demorado e o Roger começou então a pensar bom eu posso fazer isso de uma forma mais rápida se eu me integrar com pessoas mais influentes não era o caso do Nakamura então o que ele fazia ele falou bom eu vou me integrar com pessoas mais ricas eu vou me integrar com pessoas eu vou entrar na alta sociedade eu vou entrar na casa da dona de casa do povo do sofá né que vai acabar assistindo vendo isso aí a galera vai fazer de tudo pra ter um filho e é o que ele começa a fazer ele pega a clínica dele ele muda de localidade sabe de tipo vai pra Brigadeiro Luiz Antônio monta um lugar gigantesco assim fica enorme mesmo e aí ele começa a fazer várias salas separadas ali ele já começa a contratar vários profissionais pra fazer ginecologia o outro pra tratar de urologia e ele ficava basicamente apenas estudando ali essa parte da fertilização começou a trazer muita gente até que ele conseguiu fertilizar então o dono de um banco aí de uma coisa de banco gigantesca na época e ele precisava de máquinas pra fazer a separação do óvulo e tudo mais que era uma coisa muito difícil e esse homem ele ficou tão agradecido mas tão agradecido e tinha muito dinheiro que ele pegou e comprou essa máquina que na época custava 157 mil dólares assim tipo era uma pequena fortuna e ele começou a trabalhar gente começou a trabalhar ele naquela época sendo médico ele contratou assessoria de imprensa porque ele queria aparecer na imprensa tá isso não era comum ele disse pro assessor que ele não tinha muito recurso mas mesmo assim ele acabou tendo um assessor de imprensa pra um médico isso era tipo inviável porque não tinha necessidade né um médico tipo com assessor de imprensa ele não era um artista mas ele passou a ser tá e vai ser no dia em que ele já tiver enfim conseguiu uma matériazinha ali na veja conseguiu uma matéria até considerável na folha de São Paulo mas um dia quem bate na porta dele o Pelé o Pelé tava com uma moça tinha se casado com a Síria e eles queriam ter bebês queriam ter ali filhos e o Pelé queria saber se era possível ele já tinha tentado num hospital fora do Brasil mas não tinha conseguido fazer a reversão da vasectomia que ele tinha feito e aí acaba que a Síria engravida enfim ele acabou sendo quase um deus o Pelé chegou a falar isso várias vezes tipo que ele era um deus trouxe os filhos pra ele e tal e ele tava muito feliz e era o Pelé né então aquilo estampou assim em todas as manchetes não foi uma coisa escondida então todo mundo sabia era uma coisa muito moderna aí já começava assim eu sou uma pessoa moderna eu sou infértil mas assim existem clínicas e resoluções pra isso se você tiver dinheiro essa era a mensagem eu posso mudar a minha vida se eu tiver condições só que nem todo mundo que chegava lá tinha essas condições tinha gente que vendia carro tinha gente que penhorava a casa pra conseguir chegar lá e resolver isso que tanto afligia que era o fato ali de não conseguir ter um filho biológico geral uma criança e ele começou a fazer o que gente bebês praticamente por demanda ele ia nos programas de TV ele começou ele foi num leilão então ele começou a mudar a vida dele completamente depois do Pelé ele ficou alucinado ele já era um pouquinho ele ficou mais então ele começava a ter carros assim que ele acabou até sendo uma vez chamado ali pra dar um esclarecimento porque ele começou a ter carros que não chegavam no Brasil a gente tava num período econômico bom e os carros não chegavam no Brasil eram carros do exterior que ele mandava vir acho que de navio não sei como é que chegam esses carros aí e eram modelos únicos e as pessoas queriam saber de onde aquilo vinha sabe artistas pessoas muito ricas aqui não tinham e ele tinha um estilo de vida assim olha melhor do que qualquer artista então quando ele se apresentava pra um artista por exemplo independente de quem era o artista era como se ele fosse o artista e aquela pessoa estivesse quase fazendo ele estava fazendo um favor pra aquela pessoa de estar conversando com ela ele sabia dessa jogada e ele sempre muito bem arrumado coisas assim sempre extremamente caras assim do último fio de cabelo que começava a esbranquiçar até a unha do pé o cara estava ajeitado pra vocês terem uma ideia a grande chegada dele na mídia foi via Hebe Camargo um dia ele teve uma facilitação ali dentro não vem ao caso e ele foi chamado no programa da Hebe a Hebe sempre com aquele jeito dela sempre foi uma queridinha tal lindinha e aí o que aconteceu ele chegou e fez o seguinte o assessor dele falou pra ele comprar flores ele não queria pobre na clínica dele então assim ele participava de eventos pra doação filantrópica para que ele não tivesse que chegar perto tipo assim vai meu dinheiro porque eu sei que isso me rende fama mas ajudar por exemplo uma pessoa como muitas vezes os assessores pediam pra que ele fizesse porque isso dava um crédito legal pra ele ele não queria ele tinha aversão a pobre essa é a verdade e aí beleza ele pegou foi no leilão de caridade comprou um anel por 30 mil reais naquela época a gente era muita grana inclusive 30 mil reais depois eram as três tentativas pra você ter um bebê que fazia com que só pessoas extremamente ricas chegassem ali ele pagou no anel o anel parece que valia em torno de 25 mil e ele deu esse anel a Hebe a Hebe ficou um pouco constrangida com aquilo nem gerou de cara uma boa impressão com o médico ele era sempre muito amoroso ele tinha beijos melequentos que ele dava nas pessoas muito sinceramente nojento demais e aí o que que acontece a Hebe nem queria queria devolver o presente mas aí conversou com ele ele com aquele poder de persuasão aquela coisa toda a Hebe usou anel por anos assim quase que com muito carinho ele passou a ser um amigo extremamente pessoal eles iam pra ir de caras juntos eles faziam viagens juntos com outros artistas também da época que também não vale muito a pena mas até o dono ali da enfim que hoje é dono da rede de tv porque as pessoas não sabiam gente quando as pessoas encontravam ele lá e chamavam pra uma entrevista ele era um cara maravilhoso ele dizia que a mulher era um ser sagrado mas você já percebe na fala dele que ele tá pouco se lixando tipo assim ou você vai lá e paga pra você fazer o seu papel mulher que é ser mãe que é gerar uma criança ou você não é nada tipo uma mulher que não gera não é nada ele dizia a mulher é um ser maravilhoso a gestação é algo maravilhoso tipo a gestação não a maternidade quer dizer o ato que fazia com que a clínica dele se enchesse de dinheiro porque era assim chegava as mulheres primeiro que já era uma situação a gente tem que entender o seguinte com toda essa coisa da mídia isso ia pro Brasil inteiro quem pensa que isso ia acontecer só em São Paulo ou só no Rio de Janeiro lugares né que normalmente as pessoas são mais descoladas tá muito enganado isso aí era gente do sul chegando era gente do nordeste chegando que via aquela situação tinha dinheiro mas o lugar não tinha infraestrutura pra algo assim iam até a clínica dele e ele sentava com a pessoa e fazia quase que uma lavagem cerebral a pessoa dava tudo o que ele pedia de dinheiro e ainda era assim tá se você pagar à vista tipo você tem desconto à vista nota fiscal não existia tipo era tudo sonegado a pessoa pagava isso aí e ficava esperando a criança e essa criança podia não vir porque você ele ia lá nos programas de TV gente ele garantia ele chegava assim ele dando número sério tem entrevistas dele que ele chega dando números assim ele vai colocando numa lousa por exemplo olha esse mês a gente tá produzindo em torno de produzindo em torno de 80 bebês gente como isso diz pra mim tipo 80 bebês a gente por ano tá conseguindo trazer em torno de 1800 bebês né quase sei lá 180 bebês depois 180 bebês por mês quer dizer era como se fosse assim é em massa e o que aconteceu por causa disso a filha dele ele tinha um casal de filhos que era filho da esposa dele e a Soraya tava num momento muito difícil a Soraya tava passando por um câncer e a Soraya ela desconfiava muito ela sabia que ele tinha uma vida dupla ele tinha muitas amantes então ela vivia atrás e tinham pessoas da clínica que davam ali informações pra ela enquanto ela tava bem de saúde ela meio que dava uma vijada de perto só que aí ela teve um câncer de mama que evoluiu pra uma metástase então assim ela ficou uns 8 anos bem doente e aí gente o que que acontece a fragilidade da mulher que ele não tava nem aí então assim depois que ela ficou nessa situação é que ele começou então a ter muitas e muitas amantes inclusive a mulher dele atualmente porque ainda é a mulher dele que é a Larissa que era uma procuradora da república então assim uma mulher 37 anos mais nova que ele e era amante dele ele saia com outras mas com quem ele mais saia era com ela até então tudo isso eram coisas que assim afinal de contas é a vida pessoal do cara isso não influencia na vida ali dele no né nas coisas que ele faz será? não o cara era um tarado gente ele chegou assim começaram a as coisas começam a aparecer primeiro quando ele começou essa quantidade de bebês a aparecer o que que acontece as pessoas começaram a desconfiar então assim você vê uma mulher eu não vou dar nome pra ninguém tá chega uma mulher por exemplo com a minha idade 33 anos de idade mas ela casou com um cara sei lá o segundo casamento o cara era viúva ela casou de novo e ele já tinha feito vasectomia então assim ela só precisaria né que ele conseguisse retirar o material do marido dela e colocasse ali pra fecundar o óvulo só que ele fazia um pacote maluco que ele enchia as mulheres de hormônio ele deixava as pessoas assim numa situação que cara era muito hormônio ele judiava bastante não eram com todas ele não fazia isso por exemplo com artistas famosas ele fazia isso com clientes comuns você podia ter dinheiro mas você não tinha fama então a pessoa chegava lá e o que que ele fazia ele começava a dar esses hormônios a pessoa começava ovular 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 só que ela não precisava disso ela tava ovulando ela não tinha problema de ovulação e aí que entra aí o pulo do gato por quê? ele pegava essas mulheres biologicamente fortes jovens com boa aparência e ele fazia o que? essa multiplicação aí total de óvulo gente acabava sendo recolhida separada tudo saia como se fosse um aguaceiro assim mesmo que saia né ali vocês sabem por onde né não vamos ficar falando aqui porque senão o youtube pega gente e aí ele fazia o que? ele separava aquilo e depois vocês vão entender por quê? porque ele comercializava os ovulos só que não é uma não era não foi pelo menos né explícito isso a gente não sabe se foram pra outros locais isso nunca saberemos mas o que que acontecia? tentava uma vez tentava duas tentava três a pessoa engravidava e depois aquele bando de material ficava lá só que as pessoas não sabiam depois com o tempo as pessoas começaram a entender o que ele fazia ela chegava essa moça chegou a falar que ficavam baldes assim ele recolhia tudo levava assim isolando quer dizer aquilo tinha assim uma função bom essa foi a primeira pessoa que começou a perceber que tinha algo errado ela não precisava de hormônio então ela começou na segunda injeção ela sentia uma dor horrível no útero então ela teve que ir pra lá e aí um dia ela achou que ele era carinhoso demais mas ela começou a achar que alguma coisa poderia ter acontecido e pediu pro filho dele que trabalhava lá aliás o filho e a filha eram profissionais maravilhosos a questão é eles eram tratados como subalternos assim de baixa categoria ele era a marca ele era a clínica ele era a FIV brasileira os outros eram os outros mesmo que fossem ali filhos dele e o doutor Vicente que terminou o tratamento dela terminou com êxito o tratamento dela mas ela sempre estava com alguém porque ele dizia que pra fazer certos procedimentos a pessoa precisava ficar desacordada só que se desacordar teria que ser por minutos o dele era por horas e nesse vai e vem da anestesia a paciente acordava e vê ele em situações estranhas né por exemplo arrumando as roupas enfim gente a gente não precisa entrar em detalhes você está vulnerável anestesiada e está com um homem ali que faz esse tipo de ação de violação com a mulher então ele começou a fazer isso só que ele era muito pilantra ele sabia que a pessoa estava sedada então quando aparecia e começaram a aparecer primeiro conforme o número de bebês ia aumentando 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 ele começou a ficar relaxado ele estava pouco se deixando com o exame então ele chegava no início ele fazia um monte de exame aí ele já não queria mais saber ele queria bebês aí ele começou a lançar livro acho que era tudo por uma vida tudo por um bebê depois era tudo sobre o tipo de fertilização que ele fazia só que ele estava pouco se deixando e ele começou a se tornar uma pessoa obsoleta porque os outros médicos estavam procurando além de procurar outras coisas estavam procurando também técnicas menos invasivas e começaram a aprender que certas profissões certas coisas você tem que ficar ali mais escondidinho para quando você aparecer você aparecer com impacto ele começou a se tornar banal as pessoas começavam a ver ele na televisão o tempo inteiro só falando de números ele parecia assim um economista de bebês isso não era uma coisa muito bem vista então as pessoas começaram a ficar com o pé atrás com ele até que começou ali surgiu a época do Orkut e aí denúncias começaram a aparecer primeiro veio uma mulher e disse que fez as tentativas as três tentativas falou que o marido ela pagou as três tentativas e depois ela não conseguiu e ele virou para ela e disse o seguinte eu posso resolver esse problema com um óvulo de outra pessoa ela disse mas eu não quero material genético de outra pessoa eu quero um bebê com o nosso material genético ele disse que ela era ignorante ele começou a ser muito grosso com ela tipo assim qualquer bebê serve e você é ignorante de pensar isso e ela disse eu não quero ela era loira alta ela falou que não ia encontrar uma pessoa com a genética dela enfim era uma mulher descrita no livro como loira alta tinha olhos claros e tal ele disse que ele encontraria a pessoa perfeita em dias e ela via pessoas que demoravam anos para encontrar alguém compatível e ela tinha sangue negativo que também deixava isso um pouco mais difícil marido do lado marido queria muito ela virou e falou por mim eu já tinha adotado uma criança quem faz questão de uma criança biológica é ele é o meu marido eu não quero dessa forma o marido falou que também não queria e tudo bem até que um dia passou um tempo e ele começou a ofender ela dizendo que então ele perdeu o tempo dele ali à toa que não sei o que nossa ofendeu muito eles porque eles não aceitaram o que ele queria você tinha que aceitar o que ele oferecesse para você e aí depois também teve uma paciente que estava fazendo o tratamento e sem querer ele solta acabou de fazer a FIV e ele chegar e falar assim você vai dar a luz a uma linda menina como ele sabia que era uma menina então são coisas que começaram a deixar as pessoas preocupadas se aquelas crianças qual era a origem daquele material de onde estava chegando e poderia ter vindo de qualquer pessoa gente se a gente parar para pensar quantos ovos ele acabou roubando dessas mulheres eu sei que tem todo o lance do abuso e eu não estou minimizando isso mas para para pensar que além disso essas mulheres tinham que se preocupar com a origem da paternidade porque teve momentos que ele chegou a dar a entender que ele utilizava o material biológico dele então assim você não sabia se era filho do seu marido ou de doador ou desse monstro você fica numa situação onde você passou por isso você teve seus ovos roubados quer dizer você não sabe nem ali seus ovos podem ter dado a luz ali a várias crianças sei lá podem ter se tornado vários embriões então é muito louca sabe se tu parar para pensar então assim não é uma coisa só de ah é o fato em si claro que é o fato em si mas olha também tudo isso que essas mulheres tiveram que lidar então tinham pacientes mais antigas e aí a gente percebe que a clínica já foi criada com outro intuito na época em que ele era só um cirurgião que fazia ali umas cirurgias ali em rins ele operou uma mulher e ele fez ele abusou dessa mulher que já era uma senhora ali de idade que foi procurar a justiça mas já tinha muito tempo já tinha mais de 20 anos depois ela foi conseguir junto com as outras mulheres que relatavam o que acontecia nessa clínica de FIV o que acontecia e aí que ela conseguiu justiça então assim tinham pessoas ali buscando justiça por mais de 30 anos que o caso tinha acontecido e a primeira pessoa que relatou isso a polícia desacreditou não quis fazer nada todo mundo que chegava lá contando que tinha sofrido alguma alguma coisa dessa natureza ele chegava e falava que era uma paciente frustrada e muitas vezes não era eu vi ali um documentário e as pessoas falando gente essas pessoas tiveram filhos quer dizer elas conseguiram o que elas queriam elas não estavam bravas porque não conseguiram uma criança e estão falando mal dele então assim ele usava de tudo ah essa pessoa sempre deu em cima de mim eu não ligava e ainda tinha uma sociedade muito patriarcal muito, muito, muito muito mesmo que acreditava nessas coisas desacreditava a mulher primeiro que pra uma mulher chegar e ir a uma delegacia fazer uma denúncia dessa gente era assim algo assim impensável sabe então assim não dá pra comparar era uma época muito diferente anos 90 então assim isso era muito difícil de coisas que aconteceram ainda anteriormente quer dizer você tá lidando com profissionais de bem antes disso profissionais que nos anos 90 já tinham seus 40 50 anos então só o fato de você chegar e ter que falar que você sofreu isso numa clínica de FIV onde o Papa várias pessoas criticavam esse tipo de de ação mas quando a esposa dele ficou doente que eu falei pra vocês que ela teve câncer ele fazia toda a campanha de que amava muito a esposa traindo ela pra caramba ela sabia ela pegava informações com o pessoal da clínica ela contratava detetive particular sabia da Larissa e ele pagando de o cara que está sofrendo com a doença da mulher ele chegou gente a procurar o Papa assim sabe o Papa Bento 16 ele foi lá pedir uma bênção do Papa Bento 16 porque a mulher dele tava morrendo ele precisava de força e a Soraya ela falece de 2008 e é quando mais e mais começa a ser uma coisa mais massiva porque já tinha o Orkut naquela época né e o Orkut ele era sim uma forma das pessoas criarem comunidades essas comunidades foram criadas né tem aqui no livro o nome das pessoas depois se vocês quiserem se interessarem eu vou deixar o link vocês podem comprar o livro gente é um livro incrível pra vocês lerem sério vocês não conseguem grudar do livro aí o que aconteceu eles começaram a criar essas comunidades e dar com a língua nos dentes só que as pessoas falavam mas as pessoas não apareciam então o advogado dele começou assim bom essas pessoas falam mas elas não dão as caras porque eles sabiam que era difícil dar as caras teve uma funcionária que foi atacada por ele tá ele começou com beijos e coisas assim e essa ela só não terminou enfim né ele só não terminou o que ele queria ali fazer com ela porque o telefone tocou e era uma paciente ela acabou conseguindo fugir ela saiu da clínica falou ali pro porteiro acho que o nome do porteiro era Sérgio alguma coisa assim falou eu nunca mais volto nesse lugar a outra recepcionista viu então tinha ali ela chegou em casa ela contou pro marido dela o marido dela ligou lá ele disse que era tudo mentira e que ela na verdade ela queria pedir as contas e ele só tava tentando fazer com que ela continuasse lá que ela confundiu tudo ele fazia ele pagava de louco mesmo ele fazia as pessoas ficarem assim oi ele entrava na mente das pessoas isso aí foram pessoas muito influentes assim intelectualmente dizendo que cara eu caí nisso sabe com vergonha do que caiu tipo basicamente gente isso parece pra mim muito uma seita beleza mas vamos lá vamos continuar e ele começava essa produção dele de bebês só que aí começaram então a cair ali algumas denúncias 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 essa moça mesmo o nome dela é Cristiane eu acho que não é o nome verdadeiro dela não sei mas essa moça ela foi fundamental é a única que eu vou falar o nome porque essa Cristiane por ela não ter sido paciente e ter passado por isso foi ela que credibilizou todas as outras que estavam procurando justiça então o primeiro pedido que eles tentaram fazer pra prisão dele com relação a 11 mulheres que estavam denunciando foi simplesmente negado não foi pra frente isso aí já vem de documentários tá aqui fala um pouco disso mas isso eu vi em documentário aí eles fazem um segundo que Cristiane aparece então Cristiane não tinha não era uma paciente porque no primeiro ele disse o seguinte né que ele não podia fazer nada se as pessoas não conseguiam chegar à maternidade então ele quis dizer assim essas pessoas estão frustradas e elas estão me culpando de uma forma a ferir a minha imagem porque não conseguiram ter um bebê ou que essas pessoas estavam alucinando devido ali ao sedativo que tomavam pro procedimento depois descobriram que esse sedativo que eu não vou falar o nome se a pessoa se acontecer que é tipo uma a cada mil pessoas se acontecer essa pessoa ela só tem tipo meio que umas fantasias meio legal assim tipo a pessoa fica bem vendo uns unicórnio colorido e não um maluco saindo ali do meio né ali de entre os seus joelhos arrumando suas calças se é que vocês me entendem então isso começou a cair em contraponto e aí quando chegou a segunda denúncia porque essa primeira o povo engoliu porque afinal de contas um monte de artista foi defender ele quando chegou na segunda não teve jeito começaram né a fazer só que aí eles montaram todo o processo e foram dando ali vazão quando chegou na hora de entregar prejuízo o processo sumiu desapareceu tamanha era a influência desse homem gente ele era amigo de presidentes de vários países inclusive do nosso governadores desde políticos os artistas tudo todo mundo tinha se não ali uma dívida né ali porque ele sempre fazia isso por mais que ele cobrasse uma fortuna era como se ele tivesse dado ali algo que a pessoa nunca vai poder pagar que é o seu filho então assim é uma coisa muito complicada e os outros porque muitos tinham feito aquelas cirurgias ali que ele acabava não abrindo a boca então muitos ajudavam pra ele calar dele também e aí um dia depois de procurar vários veículos de comunicação pro motor várias pessoas envolvidas o delegado ficou em cima cara cadê esse processo o processo sumiu o processo foi roubado eles não tinham mais o processo e aí eles começaram a tentar procurar veículos de comunicação veja e tal só que a veja falou olha eu não posso sem né o médico dar a sua fala ou sem eu ter ali as provas como por exemplo o processo que sumiu eles estão certos também você tem que se resguardar porque senão você é processado até que meses depois seria final de novembro mais ou menos eles encontram do lado de uma privada na delegacia de Barra Funda o processo que tinha desaparecido então eles colocam o processo pra frente dessa vez esse processo ele é aceito a primeira pessoa ali a julgar a juíza julga o procedente então ele teve que ficar ele teve a prisão né ficou quatro meses preso e aí num segundo momento o que que aconteceu ele teve o direito de ficar em prisão domiciliar ele foi a primeira vez pro Tremembé ficou lá quatro meses porém eles acharam justamente no dia 24 de dezembro que seria mais ou menos ali é 24 ou 23 de dezembro Gilmar Mendes porque o advogado dele começou a recorrer né em todos os lugares com habeas corpus dizendo o seguinte ele fazia o que fazia dentro de sua clínica ele já tinha perdido o direito de ser médico então ele tava caçado não podia exercer a medicina se ele não podia exercer a medicina ele não podia cometer o crime então não tinha porque ele ficar preso ele não atrapalharia em nada nem cometeria nada enquanto ele tava sendo julgado e aí bom outras pessoas não caíram nessa até porque os advogados de acusação né dele eram chamados nesse dia só que nesse dia que o Gilmar Mendes só foi o advogado de defesa dele falar essas coisas Gilmar foi lá assinou e ele ficou na sua prisão ali domiciliar tá bom não teve jeito Gilmar achou que aquilo era né procedia e tal era o Supremo Tribunal Federal não tem muita coisa a se fazer e ele ficou em prisão domiciliar bom o que que acontece com a clínica nesse período de tempo bom imagina né tudo começa a ruir só que ele não tinha parado na clínica não ele tinha terras gente terras que não acabavam mais assim eram fazendas que valiam 12 milhões fazendas que faziam 20 milhões fora carros bens casas apartamentos era muito dinheiro a clínica chegava a faturar assim por mês em períodos baixos de 2 a 4 milhões por mês só de lucro líquido assim era muita grana fora o que vinha desses outros investimentos fora o que a gente não sabe porque afinal de contas quanto valia um óvulo naquela época e quantos ele conseguia na clínica quantas pessoas estavam trabalhando com fertilização naquela época no Brasil ele era responsável por 40% de todos os bebês que nasciam de FIV na época mas mesmo assim tinham outros que não tinha tanta influência quanto ele e talvez um pouco mais de ética e achavam que aquelas pessoas doavam como a gente costuma ver as vezes mulheres que doam óvulos e homens também os seus pernos enfim não era desse jeito mas a gente não sabe como ele vendia o peixe dele tinha muita gente envolvida e assim o cara tinha uma vida que era assim gente de sonho e o que acontece mais e mais e mais denúncias e tal começa a aparecer e a clínica fica com os filhos com os dois filhos dele o Vicente a Soraya a Soraya tinha se tornado uma profissional da genética assim incrível as pessoas ele na verdade as vezes eu tenho impressão quando eu li o livro que ele tinha um pouco de raiva da filha dele porque a filha dele era muito melhor que ele então a filha continuou só que a clínica não adianta o sobrenome ficou amaldiçoado então ela não conseguia esses filhos ele tinha adotado quando ele estava no primeiro casamento dele ele já tinha ela já tinha os dois filhos o Vicente né e a Soraya e aí o que que aconteceu quando chegou ele casou com ela ele adotou passou pro né colocou ali o sobrenome dele ficou assumiu como pai só que esse sobrenome passou a ser maldito e essas pessoas você percebia que assim ele não tratava a família bem esses filhos então que ele tinha adotado ele tratava pior ainda era obrigação deles serem os melhores para servirem a ele afinal de contas ele sustentou sabe você vê que era uma coisa abusiva ele não era bom pai ele não tinha ele não era nada daquilo que ele ele mostrava então quando isso aconteceu o Vicente só tinha uma preocupação eu quero continuar mantendo algo que eu trabalhei muito porque eles trabalhavam enquanto ele estava aparecendo em todos os lugares os outros estavam trabalhando ele mesmo já não fazia quase nada então quando começaram a chegar esses processos e tudo mais a clínica começou a ter que pagar todas as indenizações e tudo mais e aí eles começaram a clínica começou a cair começou a cair começou a cair a gente também entrou numa pequena recessão e tudo foi desmoronando até que se acabou em nada hoje a clínica existe mas é desativada e tudo mais ele já estava nos jardins nessa época então era uma clínica gigante num lugar nobre enfim sabe um pequenino jardim do Éden produtor de bebês e aí beleza ele foi continuou aí o que que ele acontece quando ele viu que ele recebeu a liberdade ele recebeu a liberdade então assinada pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro quase ali no Natal ele passa o Natal em casa finalmente com a Larissa afinal a esposa dele já tinha falecido né e aí o que que aconteceu ele acabou começando ali a namorar com a Larissa e aí ele descobre que a Larissa está grávida de gêmeos tudo bem eles já estavam casados no civil tá tinham se casado lá enquanto ele estava preso lá no Tremembé ficou quatro meizão lá então acabou casando e aí ele pegou e descobriu que ela estava grávida de gêmeos ele ficou muito feliz que não sei o que e aí o que aconteceu ele já tinha pedido para o advogado que arrumasse os passaportes dele faltava alguns meses para o passaporte vencer mas ele pediu para que o advogado já fosse ali pedindo o advogado virou e falou para ele cara isso não vai cair bem porque quando perceberem que você está querendo renovar o passaporte e isso vai dar a entender que você quer sair do país é meio óbvio e foi justamente o que aconteceu ele ficou ali e aí quando essa notícia caiu enfim né na boca ali das pessoas interessadas né dos promotores e tudo mais daquela galera toda falaram não esse cara vai fugir vamos prender o cara só que o que aconteceu ele já tinha fugido ele fugiu e ninguém sabia o paradeiro dele nem se sabe o dia que ele fugiu é entre o dia 1º de janeiro ao dia 6 de janeiro acho que são é esse intervalo de 5 dias 5 a 6 dias ninguém tem a data certa foi tudo muito bem planejado então quando ele foge ninguém tem a menor ideia começam a ir pelas fazendas procurar ele começam a ir para todos os lugares e tinha sido feito um esquema o que ele fazia ele tinha telefones frios com o nome de outras pessoas telefones que ele ligava e tinha um aplicativo que pegava qualquer número desativado e era o número que aparecia por exemplo antigamente tinha isso né a Bina aparecia quer dizer ninguém sabia de onde vinha aquele número podia ser com qualquer DDD podia ser de qualquer lugar do Brasil e do mundo então ele tinha esse equipamento e ele já tinha deixado uma pessoa responsável na frente de uma enfim de uma farmácia que era da irmã da esposa dele seria a cunhada dele que era quem fazia toda a transação eles assinaram então a Larissa ela assinou uma procuração para a irmã dela tocar todo o dinheiro que era deles então ela fazia esse dinheiro chegar através de um laranja que ficava ali um cara que ficava ali fazendo só esse tipo de coisa fazia entregas e a polícia foi desmascarando tudo isso as mulheres elas estavam muito desesperadas porque foi tão difícil prendê-lo e foi tão fácil soltá-lo sabe então assim foi uma coisa realmente que dava mesmo uma certa indignação e bom ele era um fugitivo esse cara entrou tá na lista dos mais procurados do Brasil ele foi para aquela coisa vermelha lá acho que é como se fosse uma lista vermelha da Interpol porque a Interpol passa então essa pessoa para 186 países porque ele também tinha outra nacionalidade como a nacionalidade libanesa procuraram esse cara no Líbano procuraram tinham notícias desse cara em Las Vegas era 5 mil reais ali para quem desse alguma informação que chegasse até ele ele foi visto no Líbano ele foi visto no cassino do Principado de Mônaco assim essa era a vida que ele estava levando como foragido tá e ele esteve mesmo por esses lugares Roma ele esteve também no Líbano então assim muitos lugares mas ninguém imaginava que ele estaria em um lugar do ladinho do Brasil no Paraguai a esposa dele muito esperta o que ela faz ela já tinha o WhatsApp naquela época então o que ela fez isso já era e por volta ele desapareceu acho que em 2011 só em 2014 que conseguiram né recuperar ele enfim e o que aconteceu ela pegou e colocou a foto isso os gêmeos já estavam grandes estudavam nas melhores escolas que tinha no Paraguai ela já estava pagando colégio para 2015 quando eles acham que fosse para a primeira série eu não sei então assim ela era vida assim dois carros mansão assim de mais de 12 quartos quatro banheiros bagulho era gigantesco assim mesmo faraônica a vida deles muitos empregados motoristas tudo assim e aí um dia no aniversário das crianças eles percebem que eles vão levar bolo no colégio tinha uma emissora de TV que fez toda a cobertura ajudou inclusive muito a procurar tá dar as pistas foi muito importante depois até se vocês quiserem assistir eu deixo lá no Instagram um post explicando direitinho porque eu não posso passar nada aqui tá e também não posso passar imagem disso lá porque é TV aberta mas eles fizeram toda a cobertura disso aí inclusive da prisão e aí eles descobriram que eles estavam no Paraguai ela tinha a Larissa tinha acabado deixando enfim um contato dela a foto dela e aquilo ali mostrava que eles estavam no Paraguai eles já tinham informação que as crianças estudavam numa escola bilingue foram de bairro chique em bairro chique cidade chique em cidade chique isso também é a produção do programa até que eles encontraram a própria mulher lá a própria Larissa foram prestaram atenção que tinha tudo a ver ali e foram atrás e encontraram um médico né as crianças não vêm ao caso estavam só fazendo aniversário chega a ser uma crueldade terem nascido enfim numa época depois de uma coisa dessa né a gente não sabe nem como vai lidar com isso e ela super apaixonada quando foi feita realmente a prisão porque pra você prender uma pessoa pra não precisa ser extraditado por exemplo prendeu e você já leva pro Brasil que foi o que aconteceu com ele né eles teriam que fazer isso na rua então eles começaram uma campana até os jornalistas de dias assim ficaram 15 20 dias praticamente sem dormir na porta esperando o dia que eles saiam conseguir pegar ele na rua e levar direto né pro Brasil e aí um dia no aniversário aí dos pequenos o que que acontece ele pega ele sai e aí ele acaba sendo preso a mulher dele desesperada dizendo que não podia fazer isso tinha que entrar com pedido de tradição e eles dizendo que não iam precisar disso de pedido de tradição porque ele estava na rua então ele foi preso ela não foi presa porque afinal de contas ela não estava sendo né pelo menos acusada de nada então eles deixaram ela solta ela fugiu logo em seguida com as crianças e ele voltou pro Brasil quem recepciona eles aqui no Brasil as suas vítimas ele já tinha sido sentenciado tá no início a sentença dele acho que a primeira sentença foi 380 e poucos anos foi mais ou menos isso eu sei que depois caiu pra 178 anos ele cumpriria esse tempo no Tremembé só que assim gente eram mais no início eram 70 vítimas aí conseguiram enfim diminuir eu sei que calpa 62 vítimas então era muita gente tinha muito mais que não tinha enfim dado ali a sua versão mas eu tenho certeza que de onde elas estiverem muitas até podem ter falecido a gente não sabe enfim conseguiram ali independente se tinham conseguido ou não seus bebês o que uma coisa dessa uma coisa dessa acho que nunca sai da mente de uma pessoa e elas estão recuperando ele é quando sai a famosa frase da boca de uma das vítimas bem-vindo ao inferno bom isso vai seguir realmente de fato ele vai viver um inferno será? eu acho que não porque rico nesse país vai pra onde? pra prisão de caras pra onde ele foi? pro Tremembé gente Tremembé é aquela prisão tá Nardone Suzy tá todo mundo por lá entendeu? então lá ele pega né volta pra prisão aquilo pra ele ele sai nossa quando ele é preso ele começa a dizer que ele tinha que voltar pra casa porque ele tinha um plano B sabe né é subtrair sua própria vida olha só que palavra e que ele só queria isso ele não queria mais nada da vida que ele não queria ser preso que ele queria ele preferia isso do que ser preso que não sei o que aí entra né algum tempo depois isso já tinha passado bastante tempo depois de um tempo entra essa situação que nós ainda estamos vivendo né que é uma uma pandemia e tal e o que acontece ele começa a arrumar motivos ali ele diz que ele é cardíaco porque ele começa ele sabe usar remédios pra criar situações clínicas pra conseguir ser dispensado pro regime domiciliar então ele foi fazendo isso várias vezes então por exemplo ele pegou quando entrou esse negócio eles colocaram algumas pessoas na rua e acabaram colocando ele por bom comportamento e idade gente esse homem deve ter uns 80 e poucos anos agora tá e aí colocaram ele em casa ele mora no apartamento da Larissa eu não sei como é a vida dele hoje eu sei que as imagens não parecem nada assim eu acho que todo aquele luxo o dinheiro acabou indo ralo abaixo principalmente ele deve inclusive ainda pros advogados de defesa porque não teve como no início ele pagava tudo antes mesmo de vir o processo já tinha um crédito ele acabou tudo em débito enfim a lei muda também né na época que a Dilma era presidente saiu aquela lei da diferenciação antigamente era diferente você ter o ato né em si né o ato de introdução e o ato de beijo e tal que era assédio moral e aí essa palavra cai por terra esse conceito cai por terra e tudo passa a ser sim o ato em si e é muito válido acho muito certo até o lance do consentimento né se a pessoa disse não é não mais uma vez não é não tá bom nada de mãozinha beijinho se falou não é não senão tu vai pra cadeia safado e aí o que aconteceu quando ela faz isso então já dá uma mudada e aí várias outras mulheres se beneficiam dessa lei por quê? porque elas não eram enquadradas nessa nesse processo porque não tinha acontecido enfim o coito e aí depois disso não adianta o cara vai passar o resto da vida preso aí o que que acontece chega no Brasil então Larissa não larga ele tá agora se existe paraísos fiscais pra esse dinheiro ser recebido depois coisas assim não faço a menor ideia porque que é um pouco suspeito é mas vamos lá né segue o baile aí o que que aconteceu a Larissa continuou com ele ele ficou lá ficou muito bem chegou o coronga beleza e colocaram ele em casa né e ele ficou achando que vai ficar tudo bem aí ele começou o que injetar alguns remédios pra ficar com alguns dizer que ele era grupo de risco que ele tinha muito problema cardíaco que ele precisava né ficar em casa e tal só que aí a polícia não é trouxa e quando ela pega a birra pega a birra mesmo né não tem jeito percebeu que ele estava fazendo sim o uso de medicações que estavam criando quadros complicados pra que ele não voltasse pra cadeia então eles fizeram o que amigão a partir de agora você vai voltar pra cadeia porque o que você precisar primeiro que no Trememba não tem nenhum caso então você não tem como se contaminar segundo que qualquer coisa que acontecer sim a parte penitenciária ali que cuida da saúde tem como tratar do seu problema ele tem medo da doença né enfim que ainda assola todos nós né a gente não pode falar palavra e ele entra com vários pedidos pra poder passar então pra prisão domiciliar e aí uma vez ele consegue chega a passar uns dias depois revoga ele volta gente tudo muito midiático eu fui ainda procurar tinha vários aí tinha notícia tipo de poucos poucos meses assim dele voltando assim tipo cadeira de roda muito frágil você olha se você via um homem que nossa sabe eu sou na boa a mensagem que ele passava com a fala dele se vocês acham muita coisa no youtube tá dele vocês assistirem esse homem falando juro era como se fosse assim o que Deus não te deu eu vou te dar era basicamente o que ele passava tenho certeza que nem no pior pesadelo da vida dele ele imaginava mesmo que na minha opinião não é o suficiente o que ele passa mas nem no pior pesadelo ele imaginava que ele estaria dessa forma qual é então o sentido disso e o porquê que eu trouxe esse caso porquê que não foi por acaso esse caso o que é óbvio tem muita coisa que é óbvia né os abusos e tudo é muito óbvio mas assim olha só a situação da mulher isso tirando a época tirando tudo falando no tempo de hoje assim de repente o sonho da sua vida é esse você vai lá você se projeta você faz um empréstimo e depois você além de passar tudo isso você às vezes ficava sem a criança às vezes tinha gente que ia até lá falava cara você fez isso comigo eu vou te processar você vai me processar? você sabe quem eu sou? sabe aquela frase maravilhosa você sabe quem eu sou? você sabe? conhece os meus contatos? tenta fazer isso que eu acabo com você um minuto imagina só essas esposas sabendo que passaram por isso e eu acho até que as que não engravidaram foi uma bênção porque teve um casal estrangeiro que simplesmente ligou na clínica muitos estrangeiros eles perceberam gente que o banco de vítimas era muito 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 diverso tinham pessoas de todos os estados do Brasil e muitas pessoas de fora do Brasil e aí eles perceberam como isso foi longe então um casal uma vez liga na clínica dizendo que precisa não sabia nem direito o que estava acontecendo foi se informar entrou em contato com seus médicos e fizeram o que? exame de DNA na criança sabe o que eles descobriram? só pra vocês terem uma ideia que nenhum material biológico da criança era deles nem da mãe e nem do pai lembra? dos óvulos que ele retirava? do óvulo que ele ofereceu vender por 10 mil pra moça que foi lá e não conseguiu engravidar? gente eles fizeram isso com essa mulher ele fez isso com essa mulher ele colocou essa criança não conseguiu ele fertilizou daquele jeito ninguém vai procurar saber DNA ainda naquela época era ainda mais caro mais difícil mais complicado mas eles conseguiram não tinha material biológico nem da mãe nem do pai alguns tinham da mãe não tinha do pai de quem? quem era o pai? ele pode ter aí povoado aí sei lá se ele trouxe 10 mil bebês nada tira a possibilidade desses 10 mil bebês serem todos dele ou metade ou um terço quem é que vai saber? agora como é que uma mãe vai e faz um exame de DNA ou um pai numa criança que você já criou já tem uma certa idade e você descobre que é melhor não descobrir então é tudo isso que essas mulheres tem que lidar até hoje então o sonho da maternidade se tornou um pesadelo então eu só queria dizer uma coisa nesse caso aqui além de tudo isso nós seres humanos nós temos as nossas as coisas que nos afetam profundamente pessoas como esse homem elas conseguem detectar o que nos afeta são psicopatas são pessoas que não tem medo eles não tem medo eles não tem vergonha eles não tem nada disso então cuidado quando você chega um médico pode ser até sei lá vou dar um exemplo bobo uma cirurgia plástica se você quer muito aquilo não demonstra que você quer tanto sabe não feche os seus olhos às vezes por um valor porque nenhum médico aceitou fazer mas aquele aceitou tem que procurar o motivo tem que procurar o porquê porque você pode arruinar a sua vida é muito difícil a gente bater de frente com alguém que é um médico parece uma coisa muito sagrada mas cuidado com os seus anseios com as coisas que você quer muito nunca exponha para um médico que ele é sua única opção porque as pessoas faziam isso e aí ele fazia dessas pessoas o que? seus escravos mentais sem essas pessoas perceberem quando você perceber você está vivendo quase que numa seita você não percebe sabe porque afinal de contas você está obtendo o resultado mas você não está vendo como você está se destruindo então são pequenos exemplos que não chegam a isso mas que também é uma forma de abuso e a gente respeita porque afinal de contas o cara é o médico mas será que ele sabe mesmo o que ele está fazendo? claro ele é o médico tá procura outra opinião porque muitas pessoas que vinham procurar esse cara aqui já tinham ido buscar uma primeira opinião e o médico disse não tem como quando chegava na clínica dele ele fraudava os exames e dizia tem como sim porque ele já sabia que ele ia pegar um outro material e colocar naquela pessoa então ele ia resolver o problema vocês entenderam? então assim talvez a pessoa que está cuidando de você não está errada então cuidado com pessoas que oferecem milagres que oferecem tudo aquilo que você quer é quase como aquela perguntinha do capeta o que você realmente quer? somos mulheres muitas de nós não podemos gerar filhos e todas nós podemos ser mães uma vez que muitas podem gerar filhos mas não tem a capacidade de olhar para nada além do seu umbigo logo elas não têm a capacidade de ser mãe gente eu vou ficando por aqui a gente continua nos comentários espero que vocês tenham gostado deixa bastante like vou ficando por aqui um super beijo uma excelente semana a todos e fui! um super beijo